Se você quiser se destacar no mercado de trabalho, você tem que aprender a comunicar o seu valor. Então hoje eu vou te dar uma dica simples e prática para que você consiga cumprir essa tarefa. Você vai fazer o seguinte, pega uma folha, divide ela em duas colunas. Na primeira você vai listar todas as habilidades e o que você faz bem. Então você vai falar, ah, eu sei escrever bem, eu faço apresentações bonitas no PowerPoint, eu mexo bem no Excel. Na segunda coluna, para cada uma das habilidades que você colocou na primeira, você vai listar um benefício. E aí, a partir de agora, a sua comunicação vai ser focada no benefício. Vou te dar um exemplo aqui. Se você listou lá, por exemplo, ah, eu faço boas apresentações, eu faço uma apresentação muito bonita no PowerPoint. Então qual que é o benefício que isso gera para a equipe? A equipe vai conseguir se comunicar melhor, impressionar melhor os diretores ou os clientes e fechar mais negócios ou ter mais projetos aprovados. Percebeu como você focando no benefício, a importância do seu trabalho fica muito, muito mais evidente? Pois é, então lembre-se disso. O que importa não é a competência que você tem, mas o que você é capaz de fazer com ela. É isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, clica aqui no joinha, se inscreve no canal. Um grande abraço e até a próxima.